O que é que está fazendo lá? Eeeeeeeeeee Chaah Eeeeeee Que história menino? Eu nem quero que eu fizer o E E agora, e agora Já E aí, doutor A água Tá ligando Ah, o que é que eu tenho a minha pata? Como é que eu não moro de jeito nenhum? Ah, e aí Vai, vai, vai Pra lá, se não derrubar a passona, vai derrubar comigo Vai Isso, já E aí E aí Já E aí Já Ah, vamos lá, vamos Isso, já E aí E aí Já Vai, vai derrubar o povo Vai derrubar o povo Vou dançar na luz E aí Vamos passando, vamos passando um pouquinho pra trás E agora vai dar a minha vida Vamos passando um pouquinho pra trás Isso, tá? Isso Quero ver A peça simples A peça é simples agora, viu? Quero ver o E O E O A Já Será que essa doiva vai derrubar o povo? Quem vai deixar com a doiva? E aí Já E a nossa segunda doivinha Será que ela dança? E aí Já E aí O segundo dançarina Que esse três doiva é rochada Já Esses dois Não dão fora ninguém Já Isso Já Quero ver o E O E ou o A Como é? Isso Já Vai estar vendo Esse bicho dá um fora e ninguém Não Esse bicho é boboleiro Já De novo Tá dançando mais que eu Já Ê Já Ê E aí Que esse carro não vai achar Tá fora de ser menino Não, viu? Já Ê Ê Ê Já Ê Já Agora a minha paté Agora a minha paté Agora a minha paté Quero ver Já Tchau 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 E aí Tchau 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 Já Já Viste que mulher precisa Eita menino, tu vai aguentar a lua de mel, menino? E vamos seguir em passeio, viu? Já, 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 segue no passeio, vai, vai! Eu quero ver agora um tchauzinho, cadê o tchau? Isso, e agora eu quero ver um gritão, bem grande, bem grande! Viva o São João! E agora eu viva! Viva o São Pedro! Viva a escola Zé Gonçalves! Viva a escola Zé Gonçalves! Isso! Cadê a palminha na minha quadrilha? Viva a escola Zé Gonçalves! Viva a escola Zé Gonçalves! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL